São Paulo, 23 de junho de 1998. Morre o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Leandro tinha 37 anos e deixa três filhos. Corpo do cantor está em Goiânia, a caminho do ginásio de esportes Rio Vermelho, onde será velado. Milhares de fãs já passaram por aqui desde a madrugada de hoje para se despedir do ídolo. De uma hora para outra, Leonardo ficou sozinho. O primeiro impulso foi desistir, deixar a vida artística, nunca mais cantar. Mas o amor pela música, pelo palco, foi mais forte do que tudo. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força me estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz. Amor pela música, pelo palco, foi mais forte do que tudo. Nesse dia aí lá em Paris, fazia cinco dias que o meu irmão tinha morrido. Realmente eu não estava em condição nenhuma, não sei, de fazer acho que nada na vida, né? E aqui na minha terrinha querida, com certeza, Eu vou fazer o que eu não fiz lá na França, lá em Paris, ok? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força está no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz, essa voz tamanha. Boa noite. A partir deste momento, direto do estádio Serra Dourada, aqui em Goiânia, nós vamos conhecer a história de um ídolo. Mas Leandro foi muito mais do que isso. Nesse programa que vamos começar agora, você vai saber um pouco mais das coisas de que ele mais gostava. Seus amigos, sua música, sua missão, sua vida. Pra mim isso aqui hoje é como se o coração do Leandro estivesse voltando a bater, sabe? Pra mim é ele estando vivo aqui com a gente. Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, 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 Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão Salmo aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E aí! Aê! Aê! Quero ver a galera que liga a palma Dá a palma pra lá em cima, sim! Aúli! Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Não aprendi a dizer adeus Se tens que me machuca O inverno vai passar E a paga se abriu Aúli! Aúli! Com vocês! Cezé de Jamor e Lúcia! Aúli! 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 Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos Relógio é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama É mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou viver Sofrer e querer Esse amor mentiu Mas se falto pra ela Eu mudo sem ela Também é vazio Tá como você? Sacode, Brasil! Vamos lá, Brasil! Perguntaram pra mim O que, o que? Se ainda gosto dela Eu quero ouvir você! Responde, tem um ódio E morro de amor Hoje estamos juntos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Eu quero ouvir você! Entre tapas e beijos Relógio é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama O casal que se ama Tem mesmo na cansa Provoca loucuras E assim vou viver Sofrer e querer Esse amor mentiu Mas se falto pra ela Eu mudo sem ela Nem ela Também é vazio A música tem esse poder De unir todo mundo Num momento especial como esse Num momento único, singular Que é falar de Leandro Hoje no Brasil Vocês me ajudam? Vamos lá Quando alguém lhe perguntar Por que voltei? Não precisa ver pra esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Sou louco por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive Porque sente minha falta Que depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Só vocês E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente Porque na verdade a dupla Bruno e Marrone existe através do Leandro e Leonardo Eu, o Leandro e o Leonardo A gente tem uma sintonia de muitos anos já Então eu brinquei com o Léo e falei Léo, aqueles 10 mil reais que você está me devendo Aquela grana Se você me convidar para o tributo Fica tudo kit Você não me deve mais nada Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando Por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu Não, não liga pra ele Pense em mim Pense em mim Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Gente especial Fazendo música especial Muito obrigada pelo convite Viu? A todos vocês Um grande beijo Pro meu amigo Alexandre Pirei Todos eles sabem da minha admiração por eles E pela música sertaneja Eu acho que é por isso que eu tô aqui E eu quero agradecer todos eles de coração Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos beijos Faz saudade E diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Dê Se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu fim Só você Que me ilumina Com é doce essa rotina E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos beijos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Parecer Faz saudade Se troca Se troca A minha solidão Mulher Pra valer o meu Fim Vim 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 O mais importa é que ele tá aqui no meio da gente Dando o céu astral deixou a sua voz, as suas obras também e com certeza todo mundo eternamente vai lembrar do eterno lembro. O Senhor e o Senhor e o Senhor! O Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier Na meia luz, na luz, a sol Então, a gente vai sonhar E conseguir realizar o mundo de amor sem fim Eu juro por mim mesmo, por Deus Meus pais, vou te amar Eu juro Eu juro Esse amor não acaba jamais Deixa, vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Quero dizer que isso aqui é uma festa Na verdade, né, Joana? É verdade Uma festa pra gente lembrar De uma grande pessoa Que é o Leandro E era, na verdade, um paizão Pra todas as duplas sertanejas Que a gente conheceu Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba jamais Já vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Ele chama o Zé Então a gente Eu parava lá pra ouvir Chitãozinho e Chororó Sabe? Aí eles falavam Vem cá pra você ouvir aqui Essa dupla aqui Cara E começava a tocar, né Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Eu fiquei doido Eu me amarrei No disco Chitãozinho e Chororó E eu matava assim Eu ia só quatro vezes na escola, né Por semana Aí eu passei só uma Três eu ficava na casa desse amigo meu Com o último Chitãozinho e Chororó Hoje é sexta-feira Chega de canseira Caga de tristeza Com uma cerveja Aqui na minha mesa Hoje é sexta-feira Caga mais cerveja Todo saco cheio Tô pra lá Do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão Coração do céu Salve o coração E a solidão Cerveja 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 Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Todo saco cheio Todo saco cheio Tô pra lá Do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão Coração do céu Só no coração Olha aqui A solidão Cerveja 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 Minhas mãos 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 O Leandro, ele já tinha uma sina com ele, era cantar mesmo, porque quando ele era criança, a gente tinha muito brinquedo assim, ele mesmo fabricava a violinha dele, com corda de nylon, de pescaria, aí um dia ele falou pra mim, como se fosse hoje, eu falei, Gilmar, vou ensinar meu irmão a tocar e cantar o Leonardo e vou gravar. Mas hoje, ó, tá emocionante isso aqui, sinceramente eu, aí na abertura do show, segurei bastante as lágrimas, porque eu prometi pra mim mesmo que não ia chorar mais, porque nesses cinco anos, Chico, eu chorei muito, já teve muitas emoções, assim com o público, com pouca gente, comigo sozinho, quando eu tô no quarto, em algumas cidades que a gente passa, agora que eu lembro dele, aí quando eu tô com a equipe, tá tudo bem, mas quando eles me deixam no quarto, que eu fecho a porta, eu começo a lembrar e realmente não dá pra segurar a emoção, é muito forte, a gente lembra muito desse cara, o cara foi muito legal. Eu faço o show do começo ao fim, toda hora engasgando pra não chorar. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejão, do folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, brateando a solidão. A gente pega na viola e ponteia, a canção é lua cheia, nascer do coração. Não há urgente ou não, no ar como esse do sertão. Não há urgente ou não, no ar como esse do sertão. A quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado a minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde a paz da sua ruína, chora sua viúva. Não há urgente ou não, no ar como esse do sertão. Não há urgente ou não, no ar como esse do sertão. Não há urgente ou não, no ar como esse do sertão. O que é que vai ser o sertão? Alegria, galera! O que é que vai ser o sertão? O que é que vai ser o sertão? No telhado, vento no bordão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Noito pra sentir seu cheiro Noito pra sentir seu bem Noito pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Nossa saudade sair Vai trovejar, vai cair Temporal de amor Doito pra sentir seu cheiro Doito pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Coração tá reclamando Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Só vocês Quando você chegar Quando a saudade sair Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Doito pra sentir seu beijo Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Coração tá reclamando Mais alto, você Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal E aí? O Leandro que realmente Foi uma pessoa Que sinceramente Deixou muita saudade Não só pra nós companheiros Mas pro povo brasileiro todinho Tão cedo, né? A gente não esperava Que a gente poderia estar Cinco anos depois De um programa daquele De alguns programas daquele Que a gente fez pela Globo A gente estaria aqui hoje Em Goiânia Fazendo homenagem Cantando num especial Tributo a esse amigão Que com certeza Tá lá no céu Curtindo muito Cada segundo Cada detalhe Desse ensaio Cada detalhe Da preparação Pra essa festa maravilhosa Estão lá pra você Se merece Seus cabelos Nos ombros caídos Negros como a noite Que não tem Seus lábios de rosa Para mim sorrindo Que a dor se meiguice Desse seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero ver só Índia da pele morena Sangue Tupi Tens o cheiro Vem que eu quero te dar Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora De dizer Adeus Fica nos meus braços Só mais um instante De deixar os meus braços De deixar os meus lábios Se unirem aos teus De deixar os meus lábios De deixar os meus lábios E deixar os meus lábios Da felicidade Que você me deu Índia da tua imagem Sempre comigo Dentro do meu coração O sonho de cantar Acompanhou Leandro Desde criança Muito cedo Ele começou a construir Uma carreira difícil Mas que se tornou Com o tempo Vitoriosa O Leandro Seu primeiro Foi cantar Numa banda De baile Chamada Os Dominantes Aqui em Vianópolis E eu fiquei Plantando repolho Lá em Goianápolis Aí de repente Ele voltou E começamos a cantar Músicas sertanejas No colégio No dia das mães O Leonardo Me chamou Ti Vem cá Vem pra nós Ouvir o senhor O senhor Ouvir nós Cantar uma música Aqui pro senhor Aí eu fui Sentei numa caminha De arame De colchão De capim E lá Sentei junto com eles Lá E eles tocaram E cantaram O Leandro Sempre teve na cabeça dele Essa coisa de cantar De fazer sucesso E de viajar Eu falei Olha Vocês não podem fazer Igual seu pai Mas seu tio Que só canta em boteco Pra beber cachaça Aí não dá Então vamos Quando o Leandro Falou não Mas nós não vamos fazer isso Só que nós não temos Condição de ir Eu falei Eu levo Aí já surgiu Um chamando pra cantar Fazendo um showzinho daqui Outro pequenininho dali Certo? Aí já foram querendo Abandonar as hortas Já fui vendo Que eu ia ficar sozinho Ele ia pra uma banda Ele caçava outra Ele ensaiava na outra Então Ele sim Ele foi o grande Ele é o grande Foi o grande responsável Por eu estar aqui Hoje Que é tênis Felicidade Oi senhor Tem saudade Meu Deus Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não virou A minha casa Fica lá Detrás do mundo Onde voa eu sigo Quando começa a pensar E o pensamento Parece uma coisa tão Mas como é que a gente voa Quando começa a cantar Felicidade Foi-se embora E a saudade No peito No peito Ainda mora E é por isso E eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não 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 A minha casa Fica lá Detrás do mundo Onde vou em um segundo Quando começa a pensar E o pensamento parece uma coisa toda Mas como é que a gente voa Quando começa a cantar Felicidade Comi, comi Vem da morte Mas o que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não é vigor Leandro e Leonardo eram meninos da roça E tiveram uma infância difícil Trabalharam ajudando o pai a sustentar a família Nas plantações de tomate Foi muito difícil A vida deles lá Eu tive lendo um homem muito trabalhador Cuidou dos filhos Oito filhos no cabo da enxada Mesa É porque muitas vezes eu saia da minha casa Às vezes com a enxadinha na cacunda Para ganhar um litro de manteiga Para tratar dos filhinhos que estavam para trás Às vezes eu almoçava lá Com serviço E os filhos A gente vivia mesmo, era para trabalhar Eu lembro que a gente chegava Seis horas da tarde Da roça Eu chegava ali Deitava no colo da minha mãe Eu já com 18 anos de idade E dormia no colo dela Ela falava Emival, você tem que acordar Você tem que ir para a escola Eu falava Mãe, eu não aguento ir para a escola hoje não Eu lembro que o meu pai falava do lado Não deixe ele dormir Porque a mãe tem que acordar cedo O Leandro falou Mãe, eu não quero essa vida aqui Não dou conta E isso aqui nunca vai levar a gente para frente A gente tinha uma casa melhor, agora a gente tem uma pior Essa horta não vai dar nada E nós vamos para uma pior ainda Então O que nós vamos fazer? Eu não quero essa vida Eu estou pensando uma coisa Ela falou O que é? Ela estava no fogão Fazendo um café No fogão queipira Porque até isso a gente tinha que fazer Para economizar gás A gente usava muito fogão queipira Então Minha mãe falou O que você quer fazer? O que vocês querem da vida? O que vocês dois querem da vida? Assim, a gente quer voltar para Goiânia E tentar a carreira artística O Leandro foi um predestinado Uma pessoa que veio ao mundo Para tirar uma família lá do fundo do poço E pôr ela onde ela está hoje Vamos lá, Paulo Vamos lá, galera Viver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Porta no estradão Saio até louvar Llegou escutando O gado merrando Sabia cantando No jeito que te vá Por nossa senhora Você tão querido Vivo arrependido Por ter me deixado Nessa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer do bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo bombeira Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rato ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos ia Passear de canoa As lindas vagoas Águas cristalinas E do se lembranças Daquelas festas Onde tinha dança E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas A minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando Com o carro cantando O iambuqueando No escurecer A lua prateada Carando a estrada Carro é uma molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá Nasci Lá Quero Morrer Juntos Nós fomos A voz De uma linda Canção Nós tivemos O privilégio De conviver Com o Leandro Eu principalmente Até antes do sucesso Antes do meu sucesso Antes do sucesso dele O Leandro Com certeza pra gente Nós todos Era como se fosse um paizão Um grande amigo também O Leandro é um amigo Que jamais eu vou esquecer Eu acho que a gente Só tá onde tá Porque a gente teve Um incentivo muito grande dele Se a gente for falar aqui As histórias que nós estamos juntos Não Pelo amor de Deus É uma vida É verdade É pra acertar Cadê? Eu acho que a gente tem um paizão 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 É um mexe, mexe Todo mundo aflou Faz o que dá conta É um beija, beija Que nessa cerveja Todo mundo é bom Eu que não sou santo Também todo mês É um mexe, mexe Todo mundo aflou Faz o que dá conta É um beija, beija Que nessa cerveja Todo mundo é bom Eu que não sou santo Também todo mês As mãos passaram Bora avançar Uh! 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 Festa na roça é calar de bom O que? O saponeiro é que comando o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja com lento batom Na meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apagou o avião E o amassa mamão Que tá mais divertido Agora eu vou É um mexe, mexe Todo mundo aflou Faz o que dá conta É um beija, beija Que nessa cerveja Todo mundo é bom Eu que não sou santo Também todo mês É um mexe, mexe Todo mundo aflou Faz o que dá conta É um beija, beija Que nessa cerveja Todo mundo tombe Eu que não sou santo Também todo mês É um mexe, mexe Todo mundo aflou Faz o que dá conta É um beija, beija Que nessa cerveja Todo mundo tombe Eu que não sou santo Também todo mês É um mexe, mexe Todo mundo aflou Faz o que dá conta É um beija, beija Que nessa cerveja Todo mundo tombe É um mexe, mexe Todo mundo tombe Eu que não sou santo Também todo mês As mãos, ó A gente ouvindo as rádios, né? Pra pesquisar como é que estavam as nossas músicas no rádio De repente a gente escutou uma música que nós falamos esses caras vão longe, né? Então Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela O primeiro sucesso da carreira desse, o primeiro dia de hoje da carreira desse Foi uma música minha chamada Solidão Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na lua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tá bonita, tá bonita Tô de volta pro meu quarto Vou de novo pro meu quarto Vão te amar Da minha janela E aí E aí Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor por ela Oi, Guaiana Maravilha Vamos cantar aí galera Eu quero ver vocês todos cantando pra gente aí Vamos lá Segura Leonardo Agora vai pra você Vamos lá amigos Todo dia do meu quarto Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai E sai Mais um dia Mais um dia de sufoco Eu na lua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem Tem no meu peito No meu peito Uma vontade De ser um homem Nela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela E aí Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela A solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão 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 E minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor por ela Solidão Segura ali Solidão Baixa a calça, se atropete, mexe o biquinho de fora E manda quando é que bola, rebolando sem parar É jara, jara, jaração, coca-cola, mora a canção Toda hora de bater se esfregar Saia de corpo, baixo de mar, biquinho de fora E manda quando é que bola, rebolando sem parar É jara, jara, jaração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no parque Ele levanta e acende, acende o povo da fumada Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no parque Ele levanta e acende, acende o povo da fumada E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vamos lá, pão da mão, quero pra Goiânia Alô, Goiânia Sim, vem, vim também Vamos ali Vamos ali Deixa a calça, sal tropeque, deixa o biquinho de fora E pra dança, vai rebolando sem parar É gera, 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 geração, coca-cola, mora na calça, toda hora de tanto se estregar Saia de corpo, macho de barrigo de fora E ela não roda, rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, a nossa santa que quase se arrebenta de tanto Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no parque Ele levanta e acende, acende o povo da comade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no parque Ele levanta e acende, acende o povo da comade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Olha a palma, eu não quero ver os cair no chão Vem, vá Amorim 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 O tipo de canção romântica que fala de amor Você está falando para o mundo inteiro, né? Eu acho que ninguém resiste a carinho, amor, né? Então eu acho que quando você toca no coração da pessoa, assim, cantando, realmente Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Pode ser que no caminho No batalho ou no sorriso Acontece uma paixão E vou achar No forte do destino No brilho de manhã Sem medo de amar Não vou deixar De ser o sol eu vou Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor Tire seus olhos Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Esquece de ouvir Esquece de ouvir a maçã Não vou deixar Mas eu não quero me apaixonar Mas eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Em tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Amor Não olhando Não olhas A minha Eu não quero A minha É Capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer es Leandro começou ouvindo música de raiz. Depois virou um intérprete romântico e gravou vários gêneros. Mas ele tinha um cantor no coração. Roberto. Nunca mais você ouviu a lareira, mas eu continuei a ver você. De todas as saudades que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei no amor e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior e na distância amor mudou. O dia sempre esquecei. Eu só queria lhe dizer que eu Pensei em deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei no amor e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior e na distância amor mudou. Todo dia sem você saber. Todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar, não consegui Se alguma vez você pensar em mim. Se alguma vez você pensar em mim, Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci. Eu só queria lhe dizer que o meu amor nada mudou. Eu só queria lhe dizer que o meu amor nada mudou. Sem você saber As luzes da cidade acesam Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis E eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja Mas quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a atravessar Com minha tristeza Quero ouvir! Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Nesta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te procurar E às vezes chego a te encontrar Faz parte dessa solidão Faz parte dessa solidão Nesta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Nesta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração O Leandro era tipo o nosso conselheiro O cara que reunia a turma Era o último que falava Mas sempre quando falava Falava com autoridade Apesar dele ser da nossa idade praticamente Mas ele tinha Uma liderança no meio da galera Muito importante Então hoje aqui na verdade É um misto de saudade De alegria Por estarmos reunidos Reverenciando ele Lembrando dele Mas como eu já disse É um misto de saudade Nostalgia De alguns anos atrás Mas acho que o mais importante É levarmos todos juntos Hoje aqui Um sentimento Puro no coração De gratidão Pelo que ele deixou pra nós Como exemplo De amigo De irmão De profissional O Leonardo falava Mãe, por que o Leandro é assim? Ele falava Meu filho, vocês são diferentes Não tem como Cada um muito em cheio Você não já viu falar Que os dedos das mãos não são iguais? Ele falava mesmo, né mãe? Então a gente achava ele diferente Toda vida, né? Ele... Quando ele era pequeno Ele era, sei lá Parece que ele falava as coisas Então a gente tem uma história Muito bonita nessa casa aqui, né? Que em... 65 Eu tava... Com um bebezinho Recém-nascido, né? Que é o Carlos Então meu marido Saiu pra trabalhar fora Mexeu com morta E a gente... Eu fiquei só com as crianças Aí quando foi um dia à noite Ele falou Mãe, deixa eu dormir com a senhora Eu falei, por que? Dorme com os meninos? Ele falou assim Porque a gente só tinha duas camas Duas camas de casal Uma cama era minha e do meu marido Na outra era das crianças, né? Dormia as criançadas Aí ele falou, não Eu quero dormir com a senhora Então vem Aí então a... Na hora que... Ele deitou, né? A gente conversou um pouco E falou, que dia que meu pai vai vir? Falei, você não tem dia não Aí ele falou assim Nossa mãe, olha que beleza Falei, o que foi? Uma santa mãe Tá na... Tá lá pra cima dos meninos Ela tá indo embora Falei, não meu filho Que isso? Ele falou, olha pra senhora ver Eu olhava e não via nada Olha mãe Tem um clarão junto com ela, olha Aí eu olhava e falei, meu filho não via Falei, agora ela foi embora Só não viu Então de lá da outra cama Ele tava sentado na cama Ele viu a imagem bem aqui, ó Portanto, o dia que ele veio A última vez aqui Ele marcou aqui pra tia Rita Falei, tia Rita A imagem de Nossa Senhora tava aqui, ó Marcou aqui com a mão pra ela, né? Então eu tenho a intenção Mais cedo, mais tarde Comprar esse lugar aqui E fazer a capela Nossa Senhora Que o sonho dele era esse No deserto De atravescer Ninguém me viu passar Estranho só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Corrindo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É circular Sonho em deságua Sonho em deságua Dentro de fim Amanhã Devagar Me diz Como voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É circular Sonho em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como voltar Se eu disser Que foi por amor Eu não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas e você Mas e você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar O filho mais velho de Leandro seguiu o caminho do pai Com o primo filho de Leonardo eles formam a dupla Pedro e Tiago Mas esta noite eles são mais do que os cantores que fazem sucesso nas rádios Aqui eles formam a família de Leandro que canta junto e se emociona em Serra Dourada Fiquei te esperando sem poder dormir Fiquei te esperando sem poder dormir Só pensando em todo o quê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Ficou tudo assim Fiquei te esperando sem poder Fiquei te esperando sem poder envolver Se immort Baixo E durante o tempo Ficou tudo assim Vem me ajudar Vou me ajudar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar É uma faca cortando o coração De quem vê seu amor dissolvendo a mão Me salve, eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Se amar é perder Eu não quero me amar E ficar sem você Eu preciso saber Não acabo de ver Eu preciso saber Vocês vão ser a minha segunda voz, vocês vão cantar com o Leonardo pra mim, tá? Cuida dele e olha, não deixa ele fazer muita gosteira, nem falar muita bobagem, tá bom? O show vai ser uma maravilha. É com você, Léo! Mano, você é meu sangue, mais que um amigo, me dizia coisas que até hoje não sigo. E será pra sempre um pedaço de mim. Mano, cantar a seu lar, me deixou orgulhoso, agradeço a Deus, foi maravilhoso. Mas eu me lembro do nosso pequeno universo. Nossa missão foi cantar e levar alegria. Mano, você é a letra, eu sou a melodia. Mano, você sempre foi, mas que um companheiro, as horas difíceis foi tão verdadeiro. Me deu a certeza que no fim vou vencer. Todas as dificuldades, muralhas, barreiras. Você me dizia que no fim da poeira, o lindo horizonte há de aparecer. Amando as suas palavras me fizeram de aço, e hoje eu sei em tudo que eu faço, eu posso contar e cantar com você. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Inscreva-se também que no fim da canção. Nossa missão foi cantar Que é praia alegria Mano, você é a letra Eu sou a melodia Mano, você é a letra Eu sou a melodia Mano, você é a letra Eu sou a melodia Mano, você é a letra 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 Não dá pra ficar parado Brincar mãe, molheteiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o pior no meio Nesse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser um viadeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar o beijo doce Da gloria do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Brincar mãe, molheteiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o pior no meio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser um viadeiro E também lutar com a sorte Quem sabe até ganhar o beijo doce Na gloria do rodeio Seguiu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu sou um pião no meio Esse povo apaixonado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Fica parado Ligamor e boiadeiro Vem ver pra todo lado Em festa de rodeio Fica parado Eu sou um pião no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Fica parado Coração atravessado Eu sou um pião no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Desse povo apaixonado Eu sou um pião no meio Eu sou um pião no meio Desse povo apaixonado Desse povo apaixonado Eu sou um pião no meio Eu sou um pião no meio Eu sou um pião no meio